Olá, muito boa tarde, o meu nome é José Rodrigues, eu sou Business Developer no Instituto Pedro Mendes há dois anos e na celebração deste Dia Internacional da Mulher, cabe a mim a honra de poder entrevistar a minha colega Ana Seguro. Olá Ana, boa tarde. E começava exatamente por este ponto, quem é a Ana Seguro? Ok, olá, boa tarde José. Então, o meu nome é Ana Seguro, sou nascida e criada em Coimbra, portanto, aqui estabeleci toda a minha vida, inclusive aos meus estudos superiores, portanto, tirei gestão de empresas na Faculdade de Economia, depois fiz uma pequena incursão no mundo da contabilidade e fiscalidade no Instituto Superior de Autoria e Contabilidade também cá em Coimbra e depois, olha, vesti a camisola em 2006, à altura em que entrei no IPN, mais particularmente na incubadora, onde mantém até hoje, vão dizer-se atualmente funções de coordenação e gestão de projetos. Muito bem. O Dia Internacional da Mulher continua a ser uma data importante de se assinalar. Na tua opinião, porquê? Olha, essa é uma questão curiosa, pertinente e muito importante. Eu vejo mais na perspectiva de continuar a relembrar o porquê da existência deste dia e continuar a celebrar aquelas que foram pioneiras para que hoje em dia possamos ter acesso aos direitos que temos. Portanto, eu entendo que qualquer pessoa, independentemente do seu género, deve ter os mesmos direitos, embora saiba que não é uma realidade que acontece em todo o mundo e, portanto, eu acho que a importância de celebrar este dia prende-se exatamente com isto. Os direitos existem e devem ser transversais a qualquer pessoa, a qualquer sexo, não é? E, acima de tudo, o que eu defendo é para funções iguais, remunerações, regalias iguais e não fazer uma distinção em termos de sexo. Mas, para mim, o importante é continuar a celebrar este dia nesta perspectiva de que houve pessoas que desbravaram o caminho, o duro caminho, para que hoje possamos fazer coisas tão simples como votar e outras que daí adiviaram. Muito bem. Enquanto mulher e enquanto profissional, quais é que são os principais desafios que tu sentes no dia-a-dia? Olha, eu não sei se é pelo IPN em si, pela incubadora, pela realidade onde nós estamos inseridos e o contexto, mas eu nunca senti, na atividade em que desempenho e noutras que tive anteriormente, dificuldades a crescer pelo facto de ser mulher e isso é bom, não sei se tem a ver com as funções também que nós desempenhamos, não é? Mas nunca senti, senti sempre desafios em termos de profissional que sou e profissionais que somos no nosso dia-a-dia, em querer fazer o melhor com aquilo que temos e em honrar esta camisola que vestimos desde o primeiro dia em que entrei no IPN. Portanto, enquanto mulher não tenho essa experiência, felizmente, de ter dificuldades acrescidas. Mas hoje em dia, e claro que todos nós sabemos o contexto em que estamos e o que a pandemia nos vai trazer, existe sim uma dificuldade acrescida enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto mãe, de tentarmos conciliar todos estes papéis no mesmo espaço, no mesmo horário e, portanto, isso sim sentimos dificuldades acrescidas, mas é também, acredito, algo que nos vá trazer competências adicionais e que nos faça passar por tudo isto e quando retomarmos, e se retomarmos, eu acredito que sim, e quando fizermos teremos competências acrescidas para exercer as nossas funções. Mas acho que, felizmente, eu nunca senti dificuldades acrescidas por ser mulher. Sim, depois disto passar, vamos ficar preparados para tudo e mais alguma coisa. Eu apelava agora ao teu poder de síntese. Numa curta expressão, ou numa palavra, se quiseres, como é que é trabalhar no IPN, no dia-a-dia? Ah, essa expressão, como vocês já perceberam, é, eu refiro-me sempre ao IPN como a minha segunda casa, a certa altura da minha vida foi a primeira casa, onde eu passava provavelmente mais tempo e mais horas do que propriamente com a minha família e, portanto, é um misto entre esta instituição, é, é muito, muito especial, toda a gente sabe que eu a defendo com minhas e dentes desde essa altura, continua a ser um orgulho imenso, numa, numa expressão ou numa, ou antes numa palavra, é casa, o IPN é uma casa. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada, eu? Obrigada.